Quinto objetivo do foco central, crescer com Cristo que é o discipulado. Nós precisamos crescer novamente porque nós nascemos de novo. Como nós falamos no primeiro objetivo, nós negamos o ego e então nós nos vaziamos de nós mesmos. Somos como os bebês espirituais e nós devemos agora crescer, mas crescer baseados na palavra. Jesus ensinou os seus discípulos em Mateus 28, 20 a ensinar os novos discípulos a obedecer a tudo que ele os ordenou. E isso é o que? É a palavra de Deus. Nós devemos crescer em Cristo, crescer com Cristo na palavra de Deus que é a base de tudo para as nossas vidas. A própria palavra diz que ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus fala várias vezes o quanto ela é importante para a nossa caminhada. A palavra de Deus fala em Colossenses 3, 16 para que possamos fazer com que ela habite ricamente dentro de nós. É a Bíblia que é eficaz, ela é poderosa para nos ensinar a viver tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós devemos pedir ao Espírito Santo para nos revelar as verdades ocultas na palavra de Deus. Busque estudar a palavra, ler a palavra e o mais importante, aplicar e viver tudo o que está na palavra de Deus. Em João 14, 21 diz que quem tem os meus mandamentos e os obedece, esses são os que me amam, Jesus falou. Então nós devemos prestar muita atenção nisso, não ficar só também na parte de estudar, mas vamos aplicar a Bíblia, vamos viver a palavra de Deus. Isso é você crescer com Cristo, crescer no discipulado e verdadeiramente alcançar a maturidade espiritual que nós devemos ter, que a palavra de Deus nos ensina, porque nós nascemos de novo e crescemos com Cristo. Então encorajo você a estudar a palavra, peça o Espírito Santo te revelar coisas novas e aplique, viva a palavra de Deus e vamos juntos continuar a nossa jornada crescendo com Cristo. Deus te abençoe.